E o outono tá aí, né? Chegou, o tempo já começa a mudar, mas apesar do calor, a temperatura começa a baixar aos poucos mesmo. E as doenças típicas dessa época já começam a aparecer. Quem tem rinite, sinusite e outras zites por aí sofre, né? Tanto que a procura por atendimentos na rede pública de saúde dispara. Desde que o outono chegou, agora todo dia é a mesma rotina. A Daiane tira o pó dos móveis, troca os lençóis das camas, deixa o ar entrar pela janela e bate o pó das cortinas. Isso tudo pra tentar conseguir respirar melhor. Porque a gente sofre de rinite alérgica aqui. E aí nessa época do ano, elas atacam bastante, né? É nessa época que as doenças do sistema respiratório começam a dar trabalho. Pra quem já tem históricos, remédios e umidificador de ar, são os companheiros do dia a dia. Não temos cortina nos quartos, nem tapete. A gente sempre guarda o lençol escondidinho pra não pegar o pó do dia. A rotina também muda nos hospitais nessa época do ano. Com a mudança da qualidade do ar, as salas de espera dos pronto-atendimentos ficam muito mais cheias. São pacientes com algum tipo de doença respiratória e que sentem um desconforto enorme nesse período. Pra gente ter uma ideia, no pronto-atendimento infantil do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, 60% dos atendimentos são de bronquiolite, asma e pneumonia. Já houve um aumento, porque em outras épocas do ano, o normal é ficar em torno de 30%. Isso tudo é culpa do ar mais geladinho e a variação de temperatura durante o dia, que criam condições perfeitas para as infecções. A estação do vírus começa em final de abril, maio, atingindo o ápice em junho e julho. Esse ano começou final de fevereiro, março já tinha bastante doença respiratória e agora em abril a gente está vivendo uma situação anômala, com muitos casos, as emergências lotadas. Se não tratados, os casos evoluem para condições muito mais graves. Por isso, adotar alguns cuidados é fundamental. A vacina contra a influência é muito importante, principalmente na criança e no idoso. Então não deixe de levar seu filho, não deixe de vaciná-lo, porque a influência pode causar um quadro respiratório grave com consequências imprevisíveis. Mas uma boa alimentação, evitar aglomerações, também é muito importante.